Agora, recentemente, eu entrei numa outra empresa de venda direta e veio a pandemia. Vou fazer o quê agora? Porque a gente estava acostumado a trabalhar presencial. Como? Ainda mais, eu já passei dos 60, né? Então, estou no grupo de risco, então tinha que ficar em casa, né? E, de repente, eu vejo uma veiculação sua, um poste seu, falando da tribo Next Level. Cara, aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer parte. Eu pensei que eu sabia lidar com o fanpage, mas depois eu entendi que não sabia lidar com o fanpage. Eu pensei que ninguém, digamos, que ninguém procurava a gente através do messenger e, de repente, eu coloquei um anúncio, um teste e aí as pessoas começaram a me chamar no messenger. Aí eu falei, caramba, isso funciona, meu! Então, eu comecei fazendo o trabalho e eu estava colocando, porque no sistema da empresa que eu trabalho tem um sistema de recrutamento e tudo, mas você joga na internet o link do recrutamento e as pessoas nos procuram. E você vai fazer o quê com as pessoas? Vamos vender produto? Ninguém está procurando venda. E eu fiquei, mas quando eu comecei a assistir as aulas da tribo Next Level, eu falei assim, encontrei a mina, encontrei a mina, encontrei. Esse é o caminho. E eu sei que agora eu vou conseguir atingir a minha meta tranquilamente. Eu tive até que, depois que eu comecei a primeira fase, eu quero dizer para você, Pablo, eu quero dizer para as pessoas que estão nos escutando que eu tive que rever a minha meta, porque eu coloquei uma meta para cinco anos para o meu objetivo e tive que reduzir. Porque agora encontrei a ferramenta adequada. Beleza? Então, muito obrigado. Muito obrigado por ter me falado demais.